Fala aí galera, estou aqui diretamente do CBLL, hoje com o meu aluno Sebastián, diretamente do Chile, tem chileno do samba hoje. Ele veio aqui conhecer a escola, veio também fazer algumas aulas, dá uma palavrinha aí. Alô galera, eu sou Sebastián do Chile, aluno de Lucas Lima, estão convidados para pegar aulas com ele, é muito bom mestre. Muito obrigado, vamos demonstrar aqui o que eu passei para ele hoje, passei a batida de samba e pagode, e ele praticamente já pegou, vamos lá. Vamos lá. Pode ir com a aula. É, a gente vê no samba, hein? 3, E, 4, E. Valeu galera. Lessa.